A Família Hoffman tem origem na Alemanha. O patriarca Johann Philipp Heinrich Hoffman adquire as terras que pertenciam a Pedro Werner. Um de seus filhos, Moritz Germano, nascido em 10 de janeiro de 1901, torna-se o primeiro padeiro profissional de Brusque. Casa-se com Ida Viurich e tem três filhos, Maud, Germano e Erich. O pequeno Erich nasceu no dia 30 de setembro de 1932 e precisou de cuidados especiais dos pais para vencer problemas pulmonares na sua infância. Venceu as dificuldades e desde muito cedo já ajudava os pais e o irmão na padaria da família que localizava-se na Lauro Müller. Erich estudou na Deutsch-Evangelik-Schule, precursora do Colégio Consul Carlos Renau, até o quarto ano. O curso ginasial fez pelo artigo 91 e em 1953 ingressou na Escola Técnica de Comércio São Luís, onde formou-se contador no dia 18 de dezembro de 1956. A cerimônia de colação de grau aconteceu no Clube Esportivo Paissando. Já com seus 18 anos, Erich conhece Edith e Silva e os dois começam a namorar em 1950. Quase sete anos depois, vem o noivado e em 28 de março de 1957, o sonho do casal se realiza. Naquele dia, no final de tarde, Erich e Edith se casam numa cerimônia religiosa na Igreja Evangélica Luterana de Brusque. Um banquete em sua residência marcou esta tão importante data para o casal. Já formado contador e com a experiência de um ano no Banco Nacional do Comércio, Erich Otman decide empreender abrindo seu próprio escritório de contabilidade, a Skol Contabilidade. Nesta época, Brusque já possuía um bom número de contadores formados, mas não havia ainda nenhuma empresa no ramo, dedicada exclusivamente à contabilidade. Erich foi o pioneiro em Brusque. A empresa funcionava na Rua Lauro Miller, em sua sala na residência de Erich, e foi fundado em 1956, quando este comprou da Companhia Industrial Schleser uma máquina que mecanizava o trabalho da contabilidade. Sobre seu pioneirismo, um dos mais importantes contadores de Brusque, Zenon Hennig declara. O acúmulo de trabalho e o pouco rendimento econômico do seu escritório levam Erich a fechar seu estabelecimento contábil. Em 1962, ele aceita o convite de seu primo, Manfred Wolfman, para trabalhar na Companhia Industrial Schleser. Dedicado e competente na sua função, conquistou posições e cargos dentro da empresa. E em 1968, foi nomeado Procurador-Geral da Companhia. Um ano depois, em 1969, fruto do seu desempenho, seu outro primo e amigo, Conrado Wolfman, convida a Erich para integrar o quadro de diretores da tecelagem Santa Luzia. E ele aceita. Ao mesmo tempo, Erich tornou-se contador do curtume brusquense. Sobre seu trabalho à frente da tecelagem Santa Luzia, declarou Conrado Wolfman. Em 1976, o curtume brusquense encerra suas atividades. E em 1992, uma grave crise se abateu sobre as tecelagens do Brasil, com a entrada de produtos importados, a baixo custo. E a Santa Luzia decide também encerrar sua trajetória. Mas antes de fechar, tomamos todos os cuidados para que nossos funcionários tivessem garantido todos os seus direitos trabalhistas, e que ninguém saísse no prejuízo. Lembra Erich. Com o tempo de contribuição além do necessário, Erich decide aposentar-se na Quireno. Erich Hoffman também teve participação em entidades e eventos históricos para o município de Brusque. Foi tesoureiro do Clube Esportivo Paissandu de 1959 a 1961 e também tesoureiro da Sociedade Esportiva Bandeirante de 1961 a 1964, exercendo suas funções de forma voluntária e contribuindo para o crescimento das duas entidades. A partir de 1956, Erich passa a integrar como primeiro tesoureiro a histórica equipe montada por Arthur Schleser, que pioneiramente lançaria em 1960 os primeiros Jocos Abertos de Santa Catarina. Como voluntário neste monumental evento, Erich ajudou a criar todas as planilhas de custos, as previsões orçamentárias, organizou com dedicação e zelo toda a parte econômica do evento e os jogos foram um sucesso. Tanto que nas edições seguintes, Erich foi novamente convidado a assumir seu cargo junto à Comissão Central Organizadora Pioneira. No tempo da juventude de Erich, a caça era totalmente livre, inclusive considerada uma prática esportiva. Ele tinha todo o equipamento e com seus amigos nos fins de semana, se dirigia principalmente para as matas da região de Guabiruba e Botuverá para caçar. Mas caçar não era de fato o que ele queria. Sua grande paixão era estar na mata, acampando e curtindo momentos que sua natureza é capaz de proporcionar. Durante toda a sua vida, nunca caçou um animal ou pássaro por esporte. Sua paixão por natureza o fez lutar muito para preservar um terreno que recebeu de herança dos seus pais e avós, o terceiro pasto. Neste local, mesmo lutando contra invasores, caçadores e ladrões de palmito, Erich passou grandes momentos de sua vida. No terceiro pasto, construiu uma casa e durante alguns dias da semana residia naquele espaço. Na década de 1990 em diante, o que mais ele gostava de fazer era caminhar dentro da mata observando e filmando uma infinidade de pássaros e animais que o local tem até hoje. Não tem coisa mais linda que ver um bichinho no meio do mato, livre e seguindo seu caminho natural, disse Erich. Aquilo que antes se conhecia como caça tornou-se um argumento de conservação para ele. Seu irmão, Germano Hoffman, diz que Erich, ao longo do tempo, se tornou um consciente ambientalista. A CIDADE NO BRASIL No terceiro pasto, Erich reunia amigos e à noite, ao redor de uma lareira, seguiam madrugada adentro, contando causos e dando risadas das histórias e lendas de Brusque região. Entre os seus principais amigos e companheiros de longas caminhadas pela mata estavam Didi Vinotti, o caseiro Chico dos Santos, Newton Bertolini, os sobrinhos Ricardo e Mano Hoffman, o genro Vlad Appel e o filho Niltinho. Sua felicidade ficou ainda maior quando inaugurou na propriedade uma grande lagoa onde criou diversos tipos de peixes. Infelizmente, em 2019, sofreu um acidente vascular cerebral e passou por momentos muito difíceis. Mas conseguiu viver tempo suficiente para ler grande parte do livro que o historiador Celso Doyscher, a sobrinha Yasmini Viana Hoffman e seu irmão, Germano Hoffman, produziram em sua homenagem. Não conseguiu, no entanto, ver este livro impresso e pronto. Em 20 de junho de 2020, partiu para a eternidade, juntando-se à irmã Maud e aos pais Moritz, Germano e Ida. Essa homenagem póstuma a este grande brusquense conta sua história e os seus feitos. Devido à pandemia, não foi possível se fazer um lançamento presencial. O livro será entregue e estará à disposição dos amigos, bem como nas principais bibliotecas de educandários da região. Este livro que está sendo distribuído hoje foi planejado para ser entregue pessoalmente nas mãos do Eri numa demonstração de amizade, de bem-querer e de admiração. Mas Deus, o grande arquiteto do universo, decidiu de maneira diferente que este livro, com a narração da vida do Eri e as histórias por ele contadas, sirvam de exemplo a todos os seus descendentes, familiares e amigos. Eri, que era muito ativo, eu acompanhava as suas diferentes etapas e escalas nas variadas atividades profissionais que ele ocupou. Ele assumia e correspondia e gostava de atender e trabalhar com dignidade e correção. Sempre procurou corresponder a tudo de uma maneira muito positiva a tudo que lhe era atribuído ou solicitado. era simples e humilde. Não tinha vaidade. No entanto, apesar da tristeza do falecimento, tenho a satisfação de comprovar nos depoimentos escritos nas páginas deste livro de homenagem ao Eri e a dedicação e a afeição de seus familiares, a sua esposa Edith, seu filho, suas filhas, seus netos, seus demais familiares, seus amigos, onde eu dou um destaque especial àquele grupo de amigos que ele tinha do camelô da Avenida Lauro Miller e para onde ele se dirigia praticamente quase todos os dias para tomar o seu café de manhã junto às conversas e à troca de ideias com os seus amigos. Amigos. Eu estou usando aqui o anel do meu pai quando ele se formou no contador. Esse anel aqui o meu pai na época devia ter 17, 48 anos. Esse anel aqui tem uns 70 anos eu acho, mais ou menos. E o meu pai tinha guardado em uma caixa ali. A gente achou esse anel aqui que ele tinha guardado e o maior prazer é que eu vou falar com ele. Fiquei muito feliz, muito emocionado. Imagino a alegria dele de estar vendo que esse livro ficou pronto agora porque ele esperou muito, muito por esse livro. Ele estava muito feliz nos dias que ele vinha e contava a história da vida dele. Então a gente sente que ele está aqui junto vendo, acompanhando e está feliz. A gente se sente muito feliz por ter ganho essa homenagem. Meu pai ia ficar bem feliz porque estava esperando muito esse livro. Mas a gente tem certeza que hoje ele está aqui junto com a gente participando dessa parte. Muito obrigada pelo livro. Celso, meu tio, Amine, mas todos os outros me ajudaram na edição desse livro e agradeço meu pai pela vida que ele me deu que é um exemplo do pai e de homem. Então o pai foi uma pessoa que passou para a gente esse tipo de valores, da lealdade, da honestidade, de ser íntegro, de nunca sujar o nome, de ser uma pessoa ímpar, de sempre estender o braço a quem precisa. Nós, os netos e bisnetos, agradecemos muito a minha casa que está com o nosso aqui. Em nome de todos eu venho agradecer de coração e dizer que ficou muito legal. Com certeza o Let's sempre está vendo e achando o máximo. E é isso aí. muito momento junto que eu tive com ele, porque para mim é como se fosse um pai, porque eu cheguei a morar muito tempo com ele, até esses últimos dias dele e tudo mais. E para mim nunca vai existir alguém que nem ele assim, sabe? Alguém que se importava com todo mundo, com os netos, com a família inteira, queria sempre o bem de todo mundo. É com muita alegria que recebemos aqui, que lançamos o livro do meu tio, ex-Hofman, o tio Érico, o tio Onca, como nós chamávamos. E ele é merecedor, foi uma pessoa especial, maravilhosa e a família está muito feliz com essa obra. Parabéns, tio Érico, um abraço onde o senhor estiver. é uma pessoa que, conforme nós estávamos conversando, uma pessoa que deixa somente boas lembranças para nós, um homem, um cidadão, um pai de família, uma pessoa que marcou história, que marcou história. Todo mundo que fala, só fala coisas bonitas e boas dele. Que bom que ele deixasse imagem para nós, um exemplo como esposo, pai e amigo. Muito obrigado, fico muito grato. para fazer o meu aniversário, aí até eu vou estar hoje, o céu está em fevereiro, vai estar no dia 30 de setembro. Onde você estiver, feliz aniversário, meu saudoso amigo. Eu era um homem, olha, fantástico, um homem calmo, um homem que contava muita história, até o meu aniversário, ele marcou, a minha família não conseguia marcar ele, conseguia marcar, marcou o meu aniversário, todo ano que eu fazia o aniversário, ele dava os parabéns, contava muita história. Eu estava sempre sentado aí do lado da cadeira, sempre ficava sentado aí conversando, batendo papo, de manhã ele ia lá comprar um bactalinho, passava aqui, levava um peixe, sabe que era sagrado, era um atainho, um filé de pescado, um filé de sardinha, sempre levava um negocinho para comer o sapo, um pontão, sempre tinha o peixinho em casa, faz muita falta lá. todo dia conversava com nós aqui, não olhava, entendia que vinha aqui, ficava tempo, vinha logo, mas era sagrado, quando não vinha de manhã, era tarde, eu era que se dava com todo mundo aqui, comigo, com meu neto, meu netinho, Vitor Hugo, um gostava do outro, é impressionante, aquele amigo. tinha que ir passear, ver se não estava trabalhando, às vezes a gente estava trabalhando sempre, brincava muito brincalhão, mas bem legal, muito saudável, sempre uma conversa boa, e às vezes pegava um peixinho também para levar para casa, uma tilapiazinha, gostava muito, e pedia um salgado emprestado, ele falava, me presta um salgado, brincadeira dele, eu pegava um salgado para a Dona Edith, fazia uma trimania também, é isso aí, o que estava por aí? Esse é o Eric Hoffman, uma pessoa exemplar, uma pessoa que ilustra até o final, ele é uma pessoa muito inteligente, meu amigo do coração, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu com camelô, até hoje ainda sinto falta do nosso café, aquele que ele deva estar em um lugar bem, bem do lado de Deus, assim. Um empreendedor, um pioneiro da contabilidade, um esportista, um ambientalista, e um pai de família exemplar. Eirish e Edith Hoffman tiveram um filho e quatro filhas, Nilton, Letícia, Morgana, Karina e Janaína. O filho e as filhas lhe deram oito netos e seis bisnetos. A cada neto e bisneto que nascia, Eirish enchia-se de alegria e felicidade. Eirish viveu e deixou viver a vida, como ele próprio afirmava. Eirish Johan,